Feliz Natal Cheiro de festa pelo ar Família unida, muitos sonhos pra sonhar Casa repleta de amor Surpresas lindas, muita cor Ceia gostosa, é hora de comemorar Feliz Natal Feliz Natal Papai Noel Já vai chegar Um sapatinho na janela eu vou beijar Feliz Natal Feliz Natal Papai Noel Já vai chegar A meia-noite Seu tremor Ele vai falar Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Amor e paz pra você Feliz Natal Feliz Natal O menino Jesus vai nascer Feliz Natal Feliz Natal Amor e paz pra você Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal O menino Jesus vai nascer Feliz Natal Minhas crianças Muitos amigos pra abraçar Cheiro de festa pelo ar Família unida Muitos sonhos pra sonhar Casa repleta de amor Surpresas lindas Surpresas lindas Muita cor Ceia gostosa É hora de comemorar Feliz Natal Feliz Natal Papai Noel Já vai chegar Um sapatinho na janela eu vou beijar Feliz Natal Feliz Natal Papai Noel Já vai chegar Um sapatinho na noite Seu tremor Ele vai falar Ho, ho, ho Feliz Natal Feliz Natal Amor e paz pra você Feliz Natal Feliz Natal O menino Jesus vai nascer Feliz Natal Feliz Natal Amor e paz pra você Feliz Natal Feliz Natal O menino Jesus vai nascer Feliz Natal